Tum, 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 tum Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça E era a menina que bem que passa Nudo sem balanço, caminhando no mar Moça do corpo do lado, do sol de panela O seu balanço, doema, suqui, poema E a coisa mais linda que já me passa Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque todo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinho Ah, se ela soube, se que cada um passa Mundo sorrindo, se enche de graça Fica mais linda, por causa do amor Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça E era a menina que bem que passa Nudo sem balanço, caminhando no mar Moça do corpo do lado, do sol de panela O seu balanço, doema, suqui, poema E a coisa mais linda que já me passa Ah, ah, porque estou tão sozinho Ah, porque todo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que sempre passa sozinha Ah, se ela soubesse, que cada um passa Mundo sorrindo, se enche de graça Fica mais linda, por causa do amor Cada um amor Cada um amor Cada um amor